Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos blogreporterpaulomaciel.blogspot.com Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel Liturgia de 22 de junho de 2023 na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro Quinta-feira, décima primeira semana do tempo comum A cor litúrgica é verde A cor dos paramentos litúrgicos conforme eu estou simbolizando aqui No rito da celebração temos o ofício da terceira semana Antífona da entrada Ouvi Senhor a voz do meu apelo Tende o compaixão de mim e atendei-me Vós sois meu protetor Não me deixeis, não me abandoneis Ó Deus meu Salvador Salmo 26, versículos 7 e 9 Agora a oração do dia Rezemos Coloque a sua intenção Ó Deus Força daqueles que esperam em vós Sede favorável ao meu apelo e como nada podemos em nossa franqueza Dai-nos sempre o socorro da vossa graça para que possamos querer e agir conforme vossa vontade Seguindo vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho na unidade do Espírito Santo Primeira leitura Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 11 Versículos do primeiro ao onze Irmãos Afastando-se da simplicidade e purezas devidas a Cristo De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus Que nós não pregamos Ou prometendo um outro Espírito Que não recebestes Ou anunciando um outro Evangelho Que não acolhestes Vós os suportais de bom grado No entanto, entendo que em nada Sou inferior a esses superapóstolos Mesmo que eu seja inábil na arte de falar Não sou quanto a ciência Eu vou-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras Acaso cometi algum pecado Pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente Humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar Para vos servir, despojei outras igrejas Delas recebendo o meu sustento É quando estamos É quando estando entre vós E quando estando entre vós Tive alguma necessidade E não fui pesado a ninguém Pois os irmãos vindos da Macedônia Supriram as minhas necessidades Em todas as circunstâncias Cuidei e cuidarei ainda De não ser pesado a vós Tão certo como a verdade de Cristo está em mim Esta minha glória Não me será arrebatada Nas regiões da Acaia E por quê? Será porque Eu não vos amo? Deus o sabe Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Salmo 111 Versículos do 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º Refrão 7º A Vossas obras, ó Senhor São verdade e são justiça Repetamos Vossas obras, ó Senhor São verdade e são justiça Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo o amor e admiração Vossas obras, ó Senhor São verdade e são justiça Que beleza e esplendor São seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor, bom e clemente Nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas Vossas obras, ó Senhor São verdade e são justiça Suas obras são verdade e são justiça Seus preceitos, todos eles São estáveis, confirmados para sempre E pelos séculos realizados na verdade e retidão Vossas obras, ó Senhor São verdade e são justiça Repetamos Vossas obras, ó Senhor São verdade e são justiça A aclamação ao Santo Evangelho Com um trecho da epístola de São Paulo aos Romanos Capítulo 8, versículo 15 Aleluia, aleluia 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 Recebestes um espírito de adoção No qual clamamos, Abba Pai Aleluia, aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo Escrito pelo apóstolo Mateus Também conhecido como Levi Capítulo 6, versículos do 7 ao 15 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Pelo final da Santa Cruz Libra-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes Não useis muitas palavras Como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos Por força de muitas palavras Não sejais como eles Pois vosso Pai sabe o que precisais Muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes Aos homens as faltas Que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus Também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará As faltas que vós cometestes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos à reflexão É um texto de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail Santini Arroba Nova Alianca Ponto com ponto BR O título do seu comentário É Eis como deveis rezar Baseado em Mateus VI Versículos do 7 ao 15 Desde os primeiros tempos da igreja Uma das catequeses indispensáveis Sempre foi a explicação Da oração do Senhor Que chamamos de Pai Nosso Vamos meditar o comentário De São Cipriano de Cartago Que viveu e morreu No ano de 258 Ele foi bispo e mártir Diz São Cipriano Os preceitos evangélicos Não são outra coisa Senão os ensinamentos de Deus Alicerces Onde se edifica a esperança Bases firmes da fé Alimento para reaquecer o coração Guias para mostrar o caminho Socorro para obter a salvação Eles instruem sobre a terra O espírito dócil Dos fiéis para conduzi-los Ao reino dos céus Numerosas são as palavras Que Deus quis fazer-nos ouvir Pelos profetas Mas quão maiores são aquelas Pronunciadas pelo filho Aquelas que o verbo de Deus Que habitava os profetas Atesta com sua própria voz Ele já não pede Que preparem o caminho Para aquele que vem Mas ele vem Em pessoa Mostrar-nos E abrir-nos A estrada Para que nós Outrora cegos e imprevidentes Errantes nas trevas da morte E agora esclarecidos Pela luz da graça Possamos caminhar No caminho da vida Sob a condução E a direção do Senhor Entre outros avisos Salutares e preceitos divinos Destinados a salvação Do seu povo O Senhor deu a forma De oração E nos comprometeu A rezar com ele Como ele ensinava Aquele que deu a vida Também ensinou a rezar Com a mesma benevolência Pela qual nos deu Todo o resto Assim quando nós falamos Ao pai com a oração Que seu filho nos ensinou Somos ouvidos Mais facilmente Jesus tinha anunciado Que viria a hora Em que os verdadeiros adoradores Adorariam o pai Em espírito e verdade Conforme João capítulo 4 Versículo 23 E ele cumpriu o prometido De modo que tendo recebido O espírito e a verdade Por sua ação santificante Nós adorássemos Em espírito e verdade Pela tradição De seu ensinamento De fato Pode haver oração Mais espiritual Do que esta Que nos foi legada Por Cristo Que nos enviou Seu espírito Existe um modo Mais verdadeiro De rezar ao pai Que este Que saiu da boca Do filho Que é verdade Rezemos Pois irmãos Bem amados Como Deus Nosso Senhor Nos ensinou Afetuosa e familiar É a oração Em que imploramos A Deus Com palavras de Deus E atingimos Seus ouvidos Pela oração De Cristo Quando rezamos Que o pai Reconheça As palavras De seu filho E esteja também Em nossos lábios Aquele que habita Em nossos corações Irmãos e irmãs Orai sem cessar Tu és meu pai Meu Deus Salmo 89 Versículo 27 Agora vamos Aos santos do dia Eu pesquisei no site Revista.araltos.org Santos do dia 22 de junho Santos são exemplos para nós Eles seguiram o que Jesus mandou Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Eles praticaram o amor A fé A esperança São Flávio Clemente É santo do dia 22 de junho Foi mártir Morreu no ano 96 Cônsul romano Martirizado por recusar-se A adorar os deuses pagãos Foi durante a perseguição De Domiciano Outro santo de 22 de junho É santo albano da Inglaterra Foi mártir Do ano 287 Soldado pagão Convertido pelo exemplo E ensinamentos de um sacerdote Que alojara em sua casa Morreu decapitado Após sofrer Atrozes torturas Outro santo de 22 de junho É santo Eusébio De Samosata Bispo e mártir Morreu em 379 Morto ao ser golpeado Na cabeça Com uma telha Lançada por uma mulher Ariana Enquanto visitava os fiéis De Duluc Na Turquia São Nicetas É outro santo de 22 de junho Foi bispo Faleceu Aproximadamente em 414 Bispo de Remesiana Atual Sérvia Evangelizou assiduamente Os bárbaros Transformando-os Em ovelhas de Cristo Conduzidas ao redil da paz Outro santo Do dia 22 de junho Beato Inocêncio V Foi papa Faleceu em 1276 Depois de haver recebido O hábito dominicano E ensinado teologia em Paris Foi nomeado bispo de Lyon E mais tarde eleito papa Nos 4 meses Que durou seu pontificado Inocêncio V Empenhou-se Em unir A Sé Romana As igrejas separadas São esses os santos Destacados hoje Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus É o que eu desejo Para todos vocês El Shaddai Também do hebraico Significa Deus onipotente Ele proverá Ele providenciará Aquilo que você deseja Se for para o seu bem O professor Felipe Rinaldo Queiroz De Aquino Que tem um canal No Youtube Onde responde A perguntas Dos católicos Escreveu mais de 100 livros Da igreja E diariamente Nos instrui Com suas palavras De pedagogo Ele diz que Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Sim, não Ou espere Então se você Orou a Deus Suplicou Espere Ele fará o melhor Para você E agora Do aramaico Dialeto De Jesus Eu clamo Maranatá Como dizem Os católicos E Maranatá Como dizem Os irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa Pronúncia O significado É o mesmo Vinde Senhor Jesus Um dia Ele voltará E será Juízo final Vamos nos reconciliar Com Deus Para que recebamos A vida eterna A felicidade Em plenitude A visão beatífica De Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo A Santíssima Trindade Para todos sempre Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos E omissões E me dê a vida eterna Meu Deus Eu quero a vida eterna Convosco Meu Jesus Xalão A paz Amém Amém